Olá gente, outro vídeo do meu sabão Então, eu tenho até que consertar o outro vídeo Porque eu falei que o outro era de bicarbonato Mas o outro não era de bicarbonato, e sim de cloro Só cloro e detergente Então esse aqui eu estou fazendo Porque me pediram para fazer colorido E eu vou fazer Foi bom ter feito o outro Porque mais uma receita, né? Então eu vou colocar aqui Já estou colocando, tá gente? 500 ml de óleo Troquei a garrafa Para vocês poderem enxergar Acho que eu abro aqui, só 500 ml Aqui eu vou colocar O cloro Tá? Estou colocando, ó Porque eu vou fazer De limão, com a essência de limão Aqui tem 50 ml de cloro E 50 ml de detergente de limão Como vocês estão podendo ver Já vai ficando clarinho, né? Vou dar uma sacudida Aqui está para vocês verem, ó Rapidinho Ficou claro Vou botar aqui agora O bicarbonato Uma colher de sopa O bicarbonato O bicarbonato A tinta é secundária, gente times Italou aqui Italou aqui, insalou, deixa eu ver se eu desentupo aqui, vamos ver agora com a soda que eu vou colocar, aqui tem 100 ml de água com 100 gramas de soda, tá? Vamos ver, vamos ver se desentope. Vamos ver o que não, o que eu faço agora, gente? Gente, tinha entupido aqui o... o Nildo já desentupi, tá? Como vocês podem ver aqui, o bicarbonato já desceu, tá? E eu comecei a colocar a soda, eu quero que mostre aqui embaixo, tá? Então, aqui tem 100 ml de soda com 100 gramas de soda em escamas. 100 ml de água com 100 gramas de soda. Hum, é isso mesmo, 100 gramas de soda com 100 ml de água. Vou colocar o corante, tá? Já. Porque eu quero o sabão de limão e vou botar a essência de limão, acho que eu botei até demais. E a essência aqui de limão vai virar Hulk. Vai virar Hulk, né, Nene? Minha filha já falou que vai virar Hulk. Vai virar Hulk potente. Tem que ser super rápido, porque esse aqui, eu sei que engrossa rápido. Só dar uma mexidinha, já era. Menos que 5 minutos. Eu não gosto que ele fique muito... Não vai ver se é grossão, não. Esse ficou Hulk mesmo, filho. Ó, tá bom. Então, esse aqui é o sabão de bicarbonato. Com 500 ml de óleo. Tá, gente? Com essência, um corante. E eu fiz um outro anterior. Só com cloro e detergente. Só com cloro e detergente. E também o corante. E a essência. Esse aqui eu acrescentei bicarbonato. bicarbonato. Tá? Então, aqui a gente, ó... Bota ele do nosso jeitinho. Isso aqui não precisa mexer, né? Tá aí, gente. Vamos aguardar o resultado. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Não estão vendo. Minha filha falou que estavam. Mas não estão. Mas não estão. Agora estão aqui, ó. Bati nessa garrafinha aqui. Tá? Deu três potinhos. Cada um ali tem 280. Aí a gente vai ver no final quanto é que deu. Tá? Então, sabão com 500 ml de óleo. 100 de soda. 100 de água. 50 de cloro. 50 de detergente. Uma colher de sopa de bicarbonato. Algumas gotículas de essência e de corante. Tá bom? Beijão pra vocês. Gente. Estou com resultado. O sabão de bicarbonato. Feito em rapapete. Tá? E eu quero explicar a vocês. Porque vão vir dois vídeos. Inicialmente dizendo que é o sabão de bicarbonato. Só que um é de cloro. Com detergente. E eu fiz ele verde também. Então, vocês observam. Tá? Foi o hino meu. E eu estou informando. Mas esse aqui é o de bicarbonato. Eu coloquei ele até aqui do lado. Eu quero que vocês depois possam ver. Esse aqui é com cloro. Eu também fiz verde. Tá? Tem outro aqui também verde. Que eu quase me confundi com tudo isso. Então, vamos aqui. Que é só. Estou fazendo em quantidades pequenas. Porque pediram. Também eu estou com pouca soda. Minha soda vai chegar. Dia 24 ainda. Tá? Eu fiz não tem 24 horas. Não, eu fiz não. Tá, gente? Eu não passei óleo não. Para poder secar. Tá? Então, ó. Potencializado. Porque ele está com detergente. E com cloro também. Tá bom? Então, você vai poder lavar a sua roupa tranquilamente. Porque ele ainda não está totalmente seco. Mas, mesmo assim, dá para dar o tapinha do gumbum que eu gosto. Tá? Não tem óleo. Mesmo assim, dá dando para ver que ele está durinho. Tá? Para mim, sabão tem que ser durinho. Ou assim. Ou assado. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem que eu faça em grande quantidade para vender, eu estarei fazendo. Não estou fazendo agora, no momento. Porque eu recebi muito pedido. Tenho pedido até de 250 gramas, gente. De óleo. Acredito que se quiser. Mas, tem. E eu vou fazer. Eu fiquei muito tempo sem fazer. Estou indo lá no fundo do baú, pesquisando, buscando nas descrições lá, os pedidos que eu falei e estou fazendo agora. Tá? Andréia, faz para mim. Andréia, faz assim. Faz assado. Então, eu estou fazendo agora. E vou fazer os de 250 também. Tá? Teve gente que me perguntou se pode fazer até de 100. Olha, eu nunca tentei não. Mas eu vou fazer. Mas eu só vou fazer um. Né? Pode ser que a pessoa só queira aprender a fazer. Mas, esse aqui, esse aqui fica bom. O outro, o outro já foi até lá para a loja para vender. O outro azul que eu fiz, que eu coloquei ontem e já vendeu. Inclusive, ele já foi vendido. Ele já foi vendido. Tá, gente? É... Eu nem tenho como mostrar a vocês o que eu enrolei. Aqui, eu termino aqui. Eu ajeito, eu dou o meu... Aqui, eu passo a minha... Eu tenho, tipo, uma espátula assim que dá para ajeitar ele todinho. As pessoas estão pedindo. Né? Eu coloco a esquerda, que é de cloro, que contém. Então, sabão me embarra assim, eu vendo bem. Então, o que eu fiz... O azul que eu fiz, já foi vendido. Um, eu fiz aquele sabão líquido. E o outro, eu enrolei ontem mesmo e já foi embora. Tá bom? Então, vocês já sabem, vai vir outro vídeo inicial. Eu vou estar falando que é sabão de bicarbonato. Mas, eu vou explicar que é sabão de cloro com detergente. Tá? Tá? Essa é a carinha dele, ó. Também já está bom. Menos de 24 horas. Esse aqui é o de bicarbonato. Como vocês viram assim, ó. Crispinho. É o de bicarbonato. Tá bom? Então, você vai ter que entupir o nosso punil. Tá bom? Então, um beijo bem grande, ó. Amo vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.